A maior alegria é gravar Chuva de Poder, meu Deus do céu, André e Felipe. Essa foi uma das músicas que eu mais cantei em toda a minha trajetória, desde que eu fui para a igreja. Chuva de Poder é a música que eu mais cantei nas igrejas, que eu mais cantei em eventos. Essa música, eu amo essa música, porque essa música, além dela ser animada, além dela ser alegre, é uma música que tem uma letra que mostra que na hora que você está, pode vir as lutas, as tribulações, a dificuldade, pode vir tudo. Mas se você tiver fé, você vence tudo isso. E quando eu decidi gravar esse DVD, gravar essas músicas, a música Chuva de Poder não passava nem na minha mente gravar ela, porque é uma música muito conhecida, uma música muito famosa, e eu achava que o André e o Felipe jamais iam liberar essa música para eu cantar. E eu pedi para um cantor muito conhecido do Brasil, para ele permitir eu gravar a música dele, a música que fez a minha esposa me conhecer pelo Facebook cantando essa música. Ela morando aqui em Paris e eu no Brasil. Ela viu em um vídeo eu cantando essa música e foi através dessa música que eu conheci a minha esposa. Então essa música, ela era uma música muito importante para mim gravar ela. Mas infelizmente, eu não tive a permissão de gravar ela, a gravadora não permitiu, um amigo meu pediu para o próprio cantor, pessoalmente o cantor também não permitiu gravar ela, e eu fiquei muito triste, fiquei arrasado. Mas no momento que eu estava triste e arrasado, eu peguei meu celular e na hora que passou no Instagram o vídeo do André e o Felipe, naquele momento que eu estava angustiado ali, triste, eu lembrei do André e o Felipe e mandei uma mensagem para ele, chamei ele no WhatsApp. E aí eu contei para o André e o Felipe, poxa André, eu vou gravar um DVD, cara, eu queria gravar a música do fulano, mas ele não permitiu. Você não tem nenhuma música de vocês para eu gravar? E o André e o Felipe falaram, a gente tem, a gente tem sim. Aí eu falei, não, melhor, o meu desejo é gravar a música Chuva de Poder, vocês permitem? Na hora o André falou, claro, está liberado para você André. André e André, dois xará, o André conversou com o Felipe, os dois me liberaram a música, eu vou ser o, depois do André e Felipe, o único que gravou essa música. Então, de uma música que foi negada, Deus preparou algo muito melhor, porque a música Chuva de Poder é a música que eu mais canto nos eventos. Então, poder ter essa oportunidade de gravar a música Chuva de Poder, dos meus amigos André e Felipe, para mim é uma grande realização. E eu espero que você goste da nova versão, dos novos arranjos que o Davi, meu produtor, fez. E eu espero que também, assim como com o André e Felipe, essa música fez um sucesso, ajudou muita gente, eu espero que através da minha vida também, Chuva de Poder, ela possa também invadir o teu coração com o poder que vem direto do céu, o poder de Deus. Não estou sozinho aqui neste deserto E aí